Éramos um casal, todo mundo invejava E mandava mensagens toda hora, me ligava De um simples pra cá, não sei o que aconteceu Daís comprou uma bis, aí o nosso amor morreu Ela trocou o nosso amor pra viver na farra Com as suas amigas, dando virote na balada E ela trocou o nosso amor por uma diversão Essa menina não tem coração Essa menina não tem coração Ô Thaís, desce da bis, sem você tô sofrendo Vem me fazer feliz Ô Thaís, volta pra cá Já tô com saudades, vem pra gente se amar Ô Thaís, desce da bis, sem você tô sofrendo Vem me fazer feliz Ô Thaís, volta pra cá Já tô com saudades, vem pra gente se amar Éramos um casal que todo mundo invejava E mandava mensagens toda hora, me ligava De um simples pra cá, não sei o que aconteceu Daís comprou uma bis, aí o nosso amor morreu Ela trocou o nosso amor pra viver na farra Com as suas amigas, dando virote na balada E ela trocou o nosso amor por uma diversão Essa menina não tem coração Essa menina não tem coração Ô Thaís, desce da bis, sem você tô sofrendo Vem me fazer feliz Ô Thaís, volta pra cá Já tô com saudades, vem pra gente se amar Ô Thaís, desce da bis, sem você tô sofrendo Vem me fazer feliz Ô Thaís, volta pra cá Já tô com saudades, vem pra gente se amar Ô parceiro meio quilo DJ meio quilo Meio quilo produções Paredinha cachorreira Paredinha mais sabor Ai, all the time Ai, all the time Ai, all the time Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar Você de vez tá aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir E a minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa eu falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir E a minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa eu falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré Eu sei que você tá carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, ou se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Vou no sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Bora meu parceiro, eu posso te ver? Olha lá promoções, arruma multimarcas GSA de tal Cê vai deixar a porta aberta pra o nosso encontro A minha noite chega aí em ponto Do jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando O seu marido não dá Eu sei que você tá carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, ou se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Vou no sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Meu parceiro em gostosa Meu parceiro em gostosa Papai me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Às cinco da manhã, papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai me vi, fui engarrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpe o seu lamento Papai me vi, fui engarrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpe o seu lamento Papai me vi, fui engarrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpe o seu lamento Papai me vi, fui engarrafamento Papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai me vi, fui engarrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpe o seu lamento Papai me vi, fui engarrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpe o seu lamento Papai me vi, fui engarrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpe o seu lamento Papai me vi, fui engarrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpe o seu lamento Bora vai, parceiro, jogando promoções, alguma de marcas, G.S.A. de tal Olha o pizzerain, sente o swing que seja a farra Bora matar, C.S.A. de tal Não aguento mais ficar em casa, só brigando com a mulher Vou dar um escapulido e vou fechar o cabaré Convoca meus amigos pra fazer uma vaquinha Duas putas pra cá, do resto que sobra é minha Duas putas pra cá, do resto que sobra é minha E é puta na gaiola e dentro da banheira Tô soltando fumaça e virando a dose inteira E é daquele jeito, e o cabaré com gelo Duas liga no colo e o tamanho do desmonteiro E tem 48 horas que a mulher me procura E eu aqui lagado no meio de tantas putas Tem 48 horas que a mulher me procura E eu aqui lagado no meio de tantas putas E eu aqui lagado no meio de tantas putas Tem 48 horas que a mulher me procura E eu aqui lagado no meio de tantas putas Eu aguento uma cigarra em casa, só brigando com a mulher Vou dar um escapulido e vou fechar o cabaré Convoca meus amigos pra fazer uma vaquinha Duas putas pra cá, do resto que sobra é minha Duas putas pra cá, do resto que sobra E é puta na gaiola e dentro da banheira Tô soltando fumaça e virando a dose inteira E é daquele jeito, e o cabaré com gelo Duas liga no colo e o tamanho do desmonteiro E tem 48 horas que a mulher me procura E eu aqui lagado no meio de tantas putas Tem 48 horas que a mulher me procura E eu aqui lagado no meio de tantas putas E eu aqui lagado no meio de tantas putas E eu aqui lagado no meio de tantas putas O parceiro Lucas Vaqueiro, o parceiro Calvi, Sérgio Farrar Chega o fim de semana, vou pegar minha rural Fale para as ovinhas, vai ter fecha no quintal E atenção novinha, no que eu vou te falar Pra entrar na minha rural, tu vai ter que saber se tá Não perder cinco segundos pro meu celular travar Olha o tanto que bichinha tudo querendo quicar O quica, quica, quica em cima da minha rural O quica, quica, quica vai ter fecha no quintal O quica, quica, quica em cima da minha rural Eu vou te levantando informações, é o Multimarcas GSA digital Chega o fim de semana, vou pegar minha rural Fale para as alvinhas, vai ter festa no quintal E atenção novinha, no que eu vou te falar Pra entrar na minha rural, tu vai ter que saber se tá Não ganha cinco segundos pro meu celular travar Olha o tanto de bichinha, tudo querendo quicar Tu quica, 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 em cima da minha rural Quica, 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 vai ter festa no quintal Tu quica, 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 em cima da minha rural Tu quica, 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 vai ter festa no quintal Tu quica, 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 em cima da minha rural Tu quica, 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 em cima da minha rural Tu quica, 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 vai ter festa no quintal Passei não na bicha, passei pro Possele, passei stream CD's Eu gosto de putaria, putaria é minha vida Bora bebê, que eu tô solteiro ainda Eu gosto de putaria, putaria é minha vida Bora bebê, que eu tô solteiro ainda Eu vou pra casa de um, passar na do outro Chama para o piseiro que eu tô ficando doido Fica trancado em casa, não dá pra ir o mazão Quero dançar piseiro junto do meu paredão Aumenta o nível aí e bota pra estourar Que o piseiro virou moda e veio para ficar Aumenta o nível aí e bota pra estourar Que o piseiro virou moda e veio para ficar Eu gosto de putaria, putaria é minha vida Bora bebê, que eu tô solteiro ainda Eu gosto de putaria, putaria é minha vida Bora bebê, que eu tô solteiro ainda Eu gosto de putaria, putaria é minha vida Bora bebê, que eu tô solteiro ainda Eu gosto de putaria, putaria é minha vida Bora bebê, que eu tô solteiro ainda Eu vou pra casa de um, passa lá do outro Chama para o piseiro que eu tô ficando doido Fica trancado em casa, não dá pra ir mais não Quero dançar piseiro junto com o meu paredão Aumenta o nível aí, me bota pra estourar Que o piseiro virou moda e veio para ficar Eu gosto de putaria, putaria é minha vida Bora bebê que eu tô solteiro ainda Eu gosto de putaria, putaria é minha vida Bora bebê que eu tô solteiro ainda Foi amar quem não devia Agora estou aqui Estou sofrendo, estou chorando Sem saber pra onde ir Mando mensagens, me liga Não atende, não responde Será que é só de raiva Ou já tá com outro mundo? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Estou chorando, estou chorando Sem saber pra onde ir Mando mensagens, me liga Não atende, não responde Será que é só de raiva Ou já tá com outro mundo? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Acabando com a minha vida Eu tava em casa de boa Assistindo a Netflix Aí minha namorada ligou E fez o convite Sabe aquela proposta Que não dá pra recusar Eu já falei, já é emoção Eu chego já Tava em casa de boa Assistindo a Netflix Aí minha namorada ligou E fez o convite Sabe aquela proposta Que não dá pra recusar Eu já falei, já é emoção Eu chego já Tava em casa, louco na minha cama Você tem que me sentar E de novo a toa, esse tempo demora Que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade Hoje eu tô pra maldade Eu vou te deixar, louco na minha cama Você tem que me sentar E de novo a toa, esse tempo demora Que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade Hoje eu tô pra maldade Eu tava em casa de boa Assistindo a Netflix Aí minha namorada ligou E fez o convite Sabe aquela proposta Que não dá pra recusar Eu já falei, já é emoção Eu chego já Tava em casa de boa Assistindo a Netflix Aí minha namorada ligou E fez o convite Sabe aquela proposta Que não dá pra recusar Eu já falei, já é emoção Eu chego já Tava em casa, louco na minha cama Você tem que me sentar E de novo a toa, esse tempo demora Que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade Hoje eu tô pra maldade Eu vou te deixar, louco na minha cama Você tem que me sentar E de novo a toa, esse tempo demora Que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade Hoje eu tô pra maldade Lô parelhinha cachorreira Lô parelhinha mais sabor Avantacê Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô pra maldade Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o teu coração, por favor Se não sou eu Vai ser quem o amor Se não sou eu Vai ser quem o amor Eu sou eu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor De Deus De Deus Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o teu coração, por favor Se não sou eu Se não sou eu Vai ser quem o amor Se não sou eu Vai ser quem o amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor Que só tem eu Volta pelo amor De Deus Música Música É mais sucessinho, forrael Jogo de promoções Parcelão da mídia Beto sespeitos E eu tô pior do que polícia só pegando vagabunda Começo sexta-feira, só termino na segunda Eu tô pior do que polícia só pegando vagabunda Começo sexta-feira, só termino na segunda Sexta-feira foi 15, no sábado foi 6 Domingo de manhã eu já começo outra vez Sexta-feira foi 15, no sábado foi 6 Domingo de manhã eu já começo outra vez A vagabunda mexe, mexe, mexe com a bunda Vagabunda mexe, mexe, mexe com a bunda Vagabunda, 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 mexe, mexe, mexe com a bunda Eu passei, 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 passei Rouba, não te marcas Fora de entrar, churreira E eu tô pior do que polícia só pegando vagabunda Começa, sexta-feira, só termino na segunda E eu tô pior do que polícia só pegando vagabunda Começa, sexta-feira, só termino na segunda Sexta-feira foi 15, sábado foi 6 Domingo de manhã eu já começo outra vez Sexta-feira foi 15, sábado foi 6 Domingo de manhã eu já começo outra vez A vagabunda, mexe, mexe, mexe com a bunda 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 Parejinha mais sabor Clique publicidades, GSA de tal Olha a vida de solteira, eu sou Sertinha Farra Pete-se-espreto, clique publicidades Nomega Mara Oliveira, parceiro Chego na balada De carro importado E cheio de dinheiro, tem mulher pra todo lado Garçom, bota mais uma, aqui tá tudo liberado Aqui quem tá pagando é o solteiro milionário Casa de praia e iate E muita assentação Solteiro milionário, sem ninguém no coração E vai rolar, festa vai ser na minha mansão Pra buscar a galera, eu já mandei o avião Vida de solteiro Garçom, bota mais uma, traz mais uísque e gelo Vida de solteiro Vida de solteiro O uísque é de burro, respeito desmantê-lo Vida de solteiro Vida de solteiro Garçom, bota mais uma, traz mais uísque e gelo Vida de solteiro Vida de solteiro O uísque é de burro, respeito desmantê-lo Chego na balada, de caô em portado E cheio de dinheiro, tem mulher pra todo lado A sombra tá mais uma, aqui tá tudo liberado Aqui quem tá pagando é o solteiro milionário Casa de praia e iate E muita assentação Solteiro, milionário, sem ninguém no coração E vai rolar, a festa vai ser na minha mansão Pra buscar a galera, eu já mandei o avião Vida de solteiro E Garçom, bota mais uma, traz mais uísque e gelo Vida de solteiro Vida de solteiro O uísque é de burro, respeito desmantê-lo Vida de solteiro Vida de solteiro Garçom, bota mais uma, traz mais uísque e gelo Vida de solteiro O uísque é de burro, respeito desmantê-lo O parcelão da mídia Mas o sucesso já fala, o moço eu vou passar e já o magnata Tamo junto o magnata do pincel E eu fui criado assim desde o tempo de vovô Passou para o meu pai, meu pai me ensinou a não se apaixonar e ser um pegador Viver todo pelo mundo só fazendo amor Eu fui criado assim desde o tempo de vovô Passou para o meu pai, meu pai me ensinou a não se apaixonar e ser um pegador Viver todo pelo mundo só fazendo amor Mas se for pra pegar, nós pega, se for pra beber, nós bebe Mas é pra se casar, se é fora me esquece Se for pra pegar, nós pega, se for pra beber, nós bebe Mas é pra se casar, se é fora me esquece Se for pra pegar, nós pega, se for pra beber, nós bebe Mas é pra se casar, se é fora me esquece E eu fui criado assim desde o tempo de vovô Passou para o meu pai, meu pai me ensinou a não se apaixonar e ser um pegador Viver todo pelo mundo só fazendo amor Mas se for pra pegar, nós pega, se for pra beber, nós bebe Mas é pra se casar, se é fora me esquece Se for pra pegar, nós pega, se for pra beber, nós bebe Mas é pra se casar, se é fora me esquece É o parceiro Extreme Cereza, parceirão da mídia Paredinha mais sabor, paredinha cachorreira